Pode girar no coreto e preparando aquele vejo preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de branla pra gelar, aça que ela me ganha, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar, aquela mesmo que amarra eu vou largar Lalaia, laia, quero Lula lá, Lula tá voltando Dá uma geral, faz um ponto afumado, enche a casa de flor que eu tô voltando Pega uma praia, aproveita pra calor, vai pegando uma cor, eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mais felizmente Lalaia, laia, quero Lula lá, Lula tá voltando Lalaia, laia, quero Lula lá, Lula tá voltando